Aaaaaah! Olá! Tiveram saudades minhas? Digam, 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 digam... Claro que não! Então, gostam de novo enquadramento? Dá para ver um pouco mais do meu sótão, o sítio onde tudo acontece. Hoje vou falar duas coisas, da minha barba, uma barba à hipster e também das ruas rivais, o filme que vai estrear em todo o país dia 31 de julho e que conta com a participação de... Estes putos estão-se a esticar, bué. Sou eu quem dominaria. Mr. You. É um filme que reúne vários jovens youtubers com uma outra geração. É por isso que eu estou a fazer este vídeo... com um pé de acordes, que é como os jovens fazem. O filme estreia dia 31 de julho... mas a anteestreia vai ser no dia 29 e no dia 30. 29 no Porto... e dia 30 em Lisboa. e dia 29 eu vou estar no Nord Shopping... para a anteestreia. E eu tenho uma surpresa para todos aqueles que forem ao Nord Shopping dia 29. Tenho isto... Óculos e gorro do Mr. You. Originais, usados mesmo no filme. Estes óculos e este gorro têm bué poderes, boy. E eu vou provar-vos isso mesmo. Vou pôr uma música que eu compus. Uma música hipster, que combina com a minha barba. E eu vou colocar os óculos. E vocês vão ver que estes óculos transformam qualquer pessoa em Mr. You. Mesmo com uma barba high hipster. Mesmo com uma banda sonora high hipster. Vamos ouvir a música. Ok. Beat. Queremos o beat. Já está a ficar hipster. Vai um som. Som maravilhoso. Vai um som maravilhoso. Está a poeta hipster. E agora? 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 Eu vou colocar os óculos Mr. You. E vocês vão ver como é que eu fico, de imediato? Mr. You. Ya boy, mesmo assim, vocês estão todos bueda convidados, mas tipo, bueda convidados, não é só convidados, é tipo um convite bueda grande, é bueda convidados a irem às antes de estreias do Ruas Rivais, Mr. Yu vai lá estar boy, manda a grande pausa, tipo boss, se quer, ya, e dia 29, check it out, o Ryunas, a pessoa que está por trás destes óculos, vai oferecer os óculos e o gorro boy, ya, a todo o people que lá estiver a ver o filme, vocês têm que ver Ruas Rivais boy, ya, levem os vossos pais, as vossas avós, os vossos avós, os vossos avós com os vossos avós, os avós todos ya, levem a vossa prima que vocês gostavam de pitar, ya, qualquer pessoa boy, vão sozinhos se quiserem, e se forem ao Nord Shopping dia 29, vocês vão receber, quem sabe, porque vai haver um sorteio ya, já, estes óculos, e este gorro, vai ser bueda fixe boy, ya, 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 viram, eu tirei os óculos, e deixei de ser Mr. Yu, estes óculos, e este gorro, vão ser oferecidos dia 29, a quem for à estreia do Ruas Rivais, isto é um bocado a Mr. Yu, ruas rivais, ruas rivais, ruas rivais, ruas rivais, ruas rivais, são resquícios, dos óculos, resquícios, o que é que quer dizer resquícios? ruas rivais, 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 ru